Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e galera, seguinte, eu vou estar fazendo uma gameplay aqui jogando Call of Duty Modern Warfare Remastered, um cara tentando falar inglês bonito, vou colocar aqui no modo campanha mesmo pra estar testando com vocês no mouse e no teclado também, beleza? Eu fiz uma gameplay do PBG, né? Battle Barrel Ground, fiz um vídeo do Ribbon 6, algo mais está sendo postado e vamos estar testando aqui com esse adaptador aqui que é incrível. Eu já vi vídeos falando desse adaptador que não era muito bom, inclusive jogando esse game aqui, galera. Eu vou estar testando com vocês aqui e falando o que eu ato aqui durante a gameplay, beleza? Beleza, eu pulei aqui a Cunt Scene que não é tão interessante, mas aqui galera, ó, a sensibilidade da arma. Não dá pra frente normalmente, de novo. Vamos até o objetivo ali, que de fato seria a guerra. De fato seria a guerra, né? Vamos lá, shift pra correr novamente, mirar. Bom, por enquanto, até esse começo aqui, está tudo ok. Beleza, a gente vai chegar aqui, vai ter um tiroteio ali, como os caras estão falando aqui, né? Aí, beleza. Ó, mirou. Talvez essa sensibilidade aqui que está do mouse pra mim aqui, eu tenho que dar uma configurada pra melhorar de acordo com a minha jogatina. Mas essa é a questão de costume também. O cara acabou de jogar a granada aqui, eu fico em cima, né? Ah, tá. Ó, essa é a jogatina aí, ó. Um adaptador Red Dragon. Ó, esse cara está aqui atrás já, meu. Foca aí, time. Ó, pra carregar o F normalmente. Vocês estão vendo que eu sou um ótimo jogador, né, galera? Tem que parar de falar, né? Beleza. Bom, granada novamente, eu vou morrer aqui possivelmente, não é possível. Ó, infeliz, ó. Mas pra atirar aqui, é claro que isso aqui é em... Ó, a setinha aqui pra gente acionar a parada. Aperta o mouse de novo, que no caso, seria o R2 do controle. Vamos matar tudo geral aqui, ó. A equipe está avançando. Vamos dar suporte aqui, ó. Ah, não, caramba. Matar o fogo amigo aí não dá, né? Pô, os caras ficam entrando na frente, velho. É um jogo muito bom, eu gosto pra caramba de Call of Duty. Como eu já havia dito. Eu vou circular aqui atrás. Cara, eu vou acabar matando meus amigos aqui, meu. Como é que o cara tá aqui e ninguém pega. E aí vocês vão tirando suas impressões aí, galera. Essa arma aqui é boa, hein, meu. Pode trocar de arma aqui ao quadrado. Eu vou trocar aqui. Eu tô com uma 12. Eu gosto bastante da K, hein, mano. Ah, caramba. Matei o cara aqui? Meu Deus. Eu acho que eu vou pegar a K, hein, galera. Beleza, eu vou pegar a K. Eu gosto bastante da K, velho. Puta merda. Escolhendo arma aqui, quantos caras estão me matando? Meu, eu tô jogando super bem, como vocês podem ver aí. Tô jogando super tranquilo. Sem problema nenhum, dá lag nenhum. Vale o costume de vocês aí, querer mudar a sensibilidade. Isso aí é configuração. Costume, da jogabilidade e gosto também. É um adaptador que vale a pena mesmo? É inimigo? Não. Cara, esses caras aqui da meu time, tá muito molenga, cara. Ah, fala sério, cara. Eu vou trocar de arma de novo. Minha arma, sinceramente, tava melhor. Bom, minha arma, pelo menos, tem uma mira aqui que dá pra... ter uma visão. Toma. Pronto, na cabeça. Meu, a precisão aqui é outra, cara. Beleza, vamos avançar, time. Ixi, olha o tanto aqui, cara. Meu, é muito bom, ó. Já tô quase me acostumando já com isso. Vou acabar morrendo aqui. Né? Porque enfrentar... Cinco caras em cima de você não dá certo, não. Beleza, vamos, voltou daqui. Não, eu não quero essa arma. Não, eu não quero essa arma. Cara, esse jogo aqui é muito da hora. Eu começo, eu não tenho vontade de parar, velho. Tanto ainda online, por ser um jogo antigo, ainda pra mim é um jogo muito bom. Vamos, cara, atira, velho. Tá de noite aqui no escuro, velho. Aí é. Isso não é desculpa, não, mas... O maluco tá jogando bazuca aqui, velho. Ninguém mata o cara. Ele tem que matar. Peraí, será que dá pra pegar esse cara lá de cima? Acho que deve ter alguma visão aqui. Não é possível, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Meu, a precisão é outra, cara. É outro mundo, velho. Você tem muito mais precisão. Se eu tivesse com uma mira aqui, velho, mais ampla, cara... Ia ser muito melhor ainda. Comentem aí nos comentários aí o que vocês estão achando aí desses testes que eu tô fazendo aqui no canal. Tô fazendo bastante testes sobre esse adaptador aqui, viu? Até o momento, minhas impressões são muito boas, viu? Mag-Shotter tá muito mais caro que esse aqui. Cara, sai daí, ô, trouxa. Toma, tomou. Beleza. Vamos descer aqui e vamos pra guerra, né? Chega de ficar escondendo. Eu gosto de guerra, cara. Cara, vocês são inúteis. Fala sério, velho. 5 contra mim. Meu Deus. Caralho, vocês não morrem, não? Vai sair no cara da onde aqui, velho. Ah, brincou. Cara, nem sei como é que joga a granada aqui. É mesmo, tem que saber como é que joga a granada aqui. Aí, aí. É o quê, tá, galera? No teclado de vocês aí, caso vocês forem jogar com esse adaptador, é o quê, tá? Toma. Porra. Dá uma guerra aqui, cara. Vai sair daqui, tá? Onde você vai? Ah, fala sério, o cara não dura nada, velho. Vamos, time. Morre, infeliz. Da onde tá vindo o cara, velho? Vai pra moita, vai pra moita. Abaixa. É claro que não se compara pra você jogar num PC mesmo, né? Mas, cara, tá muito próximo. De 100%, uns 95, cara. Toma no gancho, cara. Bom, chegamos, invadimos. Já era. Acabou a festa pra vocês. Ai, caí, infeliz. Beleza, galera. Essa foi a gameplay aí, mas pra mostrar pra vocês aí como que tá rodando perfeitamente aí o adaptador. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. É nóis. Falou. Tamo junto.